Música No mar de ilusões Tu, meu doce Fonte de mel E meu tesouro Que o universo trouxe Para me banhar Na luz do ouro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feitiçoeira Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feitiçoeira Minha Deusa Diamante de luz Que me liberta Tom que me seduz Ar que respiro Na conta certa Enfeitiça Dá-me um alento Traz esperança E vou com o vento Nas asas do riso Sou uma criança Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feitiçoeira Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Feitiçoeira Jovem Turde, que me revela o paraíso, toda a plenitude, abro a janela ao teu sorriso, minha estrela, sol que me guia, porém a eternidade eu sempre vou carregar, no meu destino felicidade. La 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 la, la 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 la, la 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 la, feiticeira, La 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 la, la 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 la, feiticeira. La 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma